Beleza, galera? Aqui é o Hélito que está falando, tá bom? Quem é inscrito no meu canal já me conhece, quem não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha, tá bom, para a gente. Compartilha aí para que esse vídeo alcance outras pessoas. E essa aqui é uma videoaula, como eu prometi, tá bom? Uma videoaula, Quem Me Colocou para Beber. A música é de Barões da Pisadinha, tá? O nome da música é Quem Me Colocou para Beber, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer aqui. Eu vou fazer num tom, um tom a menos, meio tom a menos do Barões da Pisadinha, para que fique fácil, para que vocês aprendam e também consigam cantar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu botar aqui no tom original, no tempo original do Barões da Pisadinha, tá bom? Vamos lá. Tá vendo aí, ó? Essa parte aqui, ó. Se vocês quiserem aprender, eu posso ensinar também, mas eu prefiro que vocês aprendam, para quem está aprendendo agora, o solozinho mesmo, que é esse aqui, ó. Entenderam? Por quê? Isso aqui é só uma paradinha para que a música fique mais... Como é que eu posso falar para vocês? Uma paradinha da música que eles fazem, né? No começo. Então, para quem está aprendendo, vai ser meio complicado fazer, que é isso aqui, ó. Mas dá para fazer, quem quiser fazer, ó. Entendeu? E aí é o seguinte, eu faço com as notas investidas, tá? Nas minhas videoaulas, sempre eu ensino as notas originais e investidas. Por quê? Porque as notas investidas se tornam mais fáceis para que o músico, o tecladista, toque na noitada ou em casa, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um Ré menor, tá? Quando eu jogo para cima, dá um Si bemol. Quando eu venho para cá, é um Dó maior, que é o original. Quando eu jogo para cá, tira esse dedo daqui, ó, e jogo para cá, já se torna um Lá menor, tá bom? Então, fica mais fácil eu fazer isso, isso e isso, do que eu fazer isso, isso e isso, entendeu? Então, eu vou fazer a música e vou cantar um trechinho bem pequenininho para que vocês aprendam a tocar. Vamos lá e cantar junto. Não fujam do tempo, não perdem o tempo. É para o bolo que lave o show, É para o bolso que lave a bebida, É para o insônia que lave a bebida. Eu tô errando a letra aqui, porque eu tô tentando, é só apenas, é... Passar para vocês o tom da música, tá bom? Então, aqui, ó. Ela é aqui, começa aqui, ó. É para o olho que lave a bebida, Deixa eu mais ou menos assim, vamos lá. Vou ver se eu consigo a letra, cantar na letra original. Vamos lá, assim, ó. Ré menor. A música é para vocês cantar, ó. A nota é para vocês cantarem a música, na verdade. Vamos lá. Então, vocês vejam, agora eu vou fazer a nota original, ó. Ré para o olho que lave o show. Ó, quando vocês for cantar a música, Bota assim, ó. Ré para o olho que lave o show. Entendeu? Fazer aqui, ó. Vamos lá. Ré para o olho que lave o show. Ré para o bolso que lave a bebida. Entendeu? Tá vendo que cai o pudor maior. Vou tentar fazer de novo, mais devagar. Vou fazer aqui, tudo aqui, ó. Ó, aqui a nota musical e aqui também nota musical. Porém, aqui seria a harmonia, tá? Vamos lá. Ré para o olho que lave o show. Ré para o bolso que lave a bebida. O travesseiro que lave a insônia. Para o pior dia da sua vida. Entendeu? Não tem copo pra te consolar. É só você e o seu coração. Não adianta me espernear. Que dessa vez você não escapa, não. Agora. Quem me colocou pra beber. Agora tá bebendo. Quem me fez sofrer. Agora tá sofrendo. Tá entendendo aqui, ó? Então aqui, ó. Quem me colocou pra beber. Agora tá bebendo. Agora eu vou fazer... Não vou cantar a letra da música. Eu vou falar a nota musical. Como se fosse a letra. Vamos lá, assim, ó. É o Ré menor. Agora. Olha o Si bemol. Olha o Dó maior. Olha o Lá menor. Entendeu? Vamos lá de novo, ó. É. Ré menor. Aí, porque assim, é meio complicado. Porque a letra da música, ela é avançada. Não tem como eu... Tem música que dá pra mim cantar falando o nome das notas. E essa não dá. Mas eu vou fazer da maneira possível que vocês entendam, ó. Ré menor. Quem me colocou pra beber. Si bemol. Agora tá bebendo. Lá maior. Quem me fez sofrer. Lá menor. Agora tá sofrendo. Ré menor. Entendeu? Eu vou fazer tocando e com o tempo bem baixinho. Pra ver que isso vai dar certo aqui. Vamos fazer o solo bem devagarzinho pra você entender, ó. Aí, ó. Preparo o olho que lá vem o show. Preparo o bolso que lá vem o bebida. Lá menor. Tá nos piores dias da sua vida. Não vai ter fome, vai te conselhar. É só você e o seu coração. Não adianta nem perdiar. Que dá saber você não. O sol da música começa aqui, ó. Fazer bem devagarzinho pra vocês aprenderem, ó. Fácil. É vocês treinar. Treina. Ó. Agora eu vou fazer, sem o ritmo, claro. Fazendo as notas pra vocês verem, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se consigo aqui assim. Não dá não. Tem que ser aqui, ó. Ó. Aqui eu tô dando as notas, tá? E fazendo o solo aqui. O arranjo aqui, entendeu? Ó. 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 Presta atenção. Presta atenção aqui que toda vez que você faz o arranjo e muda, você tem que mudar a nota musical também. Por exemplo, aqui, ó. Quando você, ó. Já é outra nota. Tá vendo aqui, ó? Ré menor, ó. Si bemol. Já aqui, quando você vem... Já é... Já é o dó maior. Entendeu? Depois você vem pra o... Lá menor. Entenderam? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Eu tô fazendo com a nota invertida já pra vocês aprenderem, tá bom? Vamos lá. Deu uma errada aqui. Pera aí. Entenderam? Aí quando você tá lá aqui, ó. Pé para o ouro que lá vem o choro. Pé para o bosque lá vem bebida. O travesseiro que lá vem sonho. Para os piores dias da sua vida. Não tem copo pra te consolar. É só você e o seu coração. Entendeu? Que dessa vez você não escapa, não. Aí, ó. Quem me colocou pra beber. Agora tá bebendo. Quem me fez sofrer. Então essa música é facinho. Vamos tocar ela aqui, cantando. Pra vocês verem, ó. Pé para o ouro que lá vem o choro. Pé para o... Tá vendo? Tá vendo? Não consigo mudar, não. Então entendam que toda vez que você canta, você vai mudando as notas musicais. Isso eu tô falando, gente, pra quem tá aprendendo. Então vocês têm que ter ouvido, pra que você escuta aquele tonzinho, entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Vou botar aqui o ritmo. Vamos lá. Aí, ó. Pé para o ouro que lá vem o choro. Pé para o bosque lá vem bebida. Vem. Eu tô dando bastante errada na letra da música, porque eu ainda não toco essa música, tá bom? Então eu tô dando errada. Mas o intuito aqui da videoaula é ensinar vocês a tocar a música, tá bom? Aí vocês vão pegar a letra da música direitinho e começam a cantar e dando os tons das músicas certinho, igual eu tô passando aqui. Pé para o ouro que lá vem o choro. Pé para o bolso que lá vem. Pé para o ouro que lá vem o choro. Pé para o ouro que lá vem o choro. Pé para o ouro que lá vem. É eu. Agora eu vou cantar ela na nota original Pra quem quer aprender também com a nota original Vamos lá Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Certo? E aí tem muita gente O Hélito Como que faz pra que eu faça um safonadinho por cima Depois que eu faço esse solozinho aqui Entendeu? Esse aqui Depois que você fez o solozinho Você vem aqui Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Bem, eu faço esse solo aqui porque Eu já tô acostumado a usar esses cinco dedos Mas pra quem tá aprendendo Vou passar um safonadinho pra quem tá aprendendo com três dedos Tá bom? Vamos lá Quem me colocou pra beber Lembrando que eu vou fazer Ela com a nota investida Esse solozinho aqui E depois com a nota sem ser investida original Vamos lá Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Agora eu vou fazer com a nota original, tá? Quem me colocou pra beber Beleza? Esse é um tipo de sofonado Agora eu vou ensinar outro tipo de sofonado Que é também fácil Esse é assim E esse aqui é esse Vamos lá Vamos lá Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Vamos fazer original Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Entenderam? É assim que funciona Pra quem tá aprendendo, tá bom? Agora eu quero deixar o seguinte O meu canal, ele aceita tantas críticas Como os elogios Mas quando forem fazer uma crítica no meu canal Faça o favor É assim, faz o favor Pega lá um teclado Uma câmera Um microfone E vai gravar um vídeo Um áudio com qualidade E vai postar no seu canal Pra beneficiar aquele que não sabe tocar Entendeu? Se eu toco da maneira errada Eu tô Sempre eu falo pra galera o seguinte Eu ensino o que eu sei Tá? O que eu sei É isso aqui Garanto que não passo vergonha Todos os shows que já fiz Que ainda vou fazer Nunca passei vergonha E nem vou passar E não tenho inveja daqueles que tocam mais do que eu O meu intuito aqui no meu canal É ajudar o próximo Ajudar aquele Que precisa Até porque não tô cobrando dinheiro de ninguém Eu não peço ninguém pra depositar dinheiro em minha conta, não Tá? Tem muitos inscritos no meu canal Que já mandaram mensagem pra mim Me agradecendo Que não sabia dar uma nota musical E hoje já toca na noitada Então eu fico feliz por isso E eu queria que vocês Que já é inscrito no meu canal E quem não é inscrito Se inscreva Compartilha bastante Pra que venha me motivar mais Fazer mais vídeo pra vocês Entendeu? Porque o meu canal No começo do vídeo Não sei se eu falei Mas vou falar agora só tem 13 mil e poucos Não cheguei nem a 30 mil Tá? Tá longe E eu queria chegar O recorde de 100 mil inscritos Então eu dei uma parada nos vídeos Mas vou voltar de novo Com força total E eu queria que vocês compartilhassem O meu canal é tanto Pra fazer vídeo-aulas pra vocês Como postar músicas Do meu CD E também mostrar os ritmos Do teclado Que também vem do ritmos Entendeu? Então quem estiver interessado Em ritmos De toda a linha E amarra Entre em contato comigo Tá bom? Na descrição do vídeo Eu vou estar postando O meu WhatsApp Tá bom? E é assim Beleza galera? Então deixa aquele joinha Quem gostou aí Tá bom? Compartilha E fique todo mundo com Deus E até a próxima vídeo-aula Valeu! Fui!